Preocupada com o que vou falar Alguém pergunta o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensar que antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido 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 De cê ter mentido